Música Fala aí galera, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no canal E mal lembrando, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal Mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza mano? Não esquece de ativar o sininho Que é muito importante rapaziada pra vocês não perderem nem mais vídeos do canal Lembrando, quase todos os dias eu tô tentando postar vídeo aqui no canal Tô tentando Mas se você não é inscrito já se inscreve Não esquece de deixar o like nesse vídeo, mano Deixa o like que é muito importante Pra vocês não perderem nenhum vídeo E também não esquece de me seguir no meu Instagram, mano Que vai tá passando aqui embaixo, certo? Me segue lá no meu Instagram Que é muito importante, né mano? A gente tá quase chegando a 100 seguidores lá no Instagram Eu acabei perdendo o meu que eu tinha Mas eu queria um novo Então segue lá, mano Pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá ligado? E quem quiser também me chamar no direct, mano Pra gente conversar, trocar uma ideia Pode chamar lá E é isso aí, beleza? E galera, é o seguinte Hoje, mano, estamos aqui começando mais um videozinho pra vocês Mano, eu tô aqui num ângulo de frente aqui, né rapaziada Porque, né mano? Se tanto gravar, né mano? Tipo, né? Eu precisava de um pouco de conforto pra mim gravar pra vocês Então, tô gravando aqui Eu sei que tá muito claro aí pra vocês, né mano? Mas, né? É o que tem, né galera? Mas enfim, gente Hoje eu tô começando mais um vídeo pra vocês Porque hoje, mano, a gente chegou aos 3 mil inscritos, certo? Mano, eu quero agradecer muito a geral, certo? Mano, na verdade, eu acho que Eu nunca imaginei o que eu ia estar chegando nessa meta Mas, mano, a gente chegou Né mano, a gente chegou esses dias, né mano? Esse canal já tá com 3 mil 3 mil e 80 quase, né mano? Então eu quero agradecer a cada um de vocês, né mano? Sempre vem se inscrevendo, né mano? Tipo... Deixa no like Eu sei que tipo, é... A metade, né mano? Da galera aí, mano Da metade da galera do canal Não assistiu os vídeos, infelizmente, tá ligado? Eu fico bastante triste com isso Mas, mano Algumas pessoas aí, mano Acabam vendo vídeo, né? Pelo menos 60 pessoas acabam vendo vídeo 20 pessoas acabam vendo vídeo Isso me deixa muito feliz aí, né? Enfim, galera Então hoje eu vou trazer um vídeo aqui, né mano? De agradecimento pra vocês E vou contar, né, um pouco, né mano? Tipo, de como que foi a minha trajetória Né, mano? O que aconteceu? Como que eu fiz? Enfim, galera Então, mano Vamos tá voltando, galera Lá... Lá pra trás, né mano? Lá em 2018 Que foi onde tudo começou Não sei se eu posso... Não sei se eu comecei o canal com 2018 ou 17 Tá ligado? Só que não foi esse canal Pra quem não sabe, galera Eu tinha um outro canal aí, certo, mano? É... Pra quem não sabe Eu tinha um canal de 300 inscritos Eu já falei em vários vídeos, né mano? Eu falei em vários, vários mesmo Eu acho que você já tá até enjoado, né mano? Já tá falando, né mano? Sempre... Ah, o Victor perdeu o canal dele, né mano? E o cara fica falando a mesma coisa Só que... Mano, é pra lembrar, tá ligado? Ele é... Pra mim, né mano? Tipo, colocar as histórias Né? Pra mim, colocar tudo assim Encaixar tudo, tá ligado? Então, pra quem não sabe Eu tinha um canal de 300 inscritos, certo, galera? É... Ano... Ano retrasado Eu acabei perdendo ele, certo, mano? Tipo, só vai pra vocês, galera Que até hoje eu não sei como que eu perdi aquele canal Não sei se fui hackeado Não sei se sem querer eu acabei excluindo meu canal Não sei se o YouTube excluiu Porque acontece muito isso, tá ligado? Quando você recebe muitos direitos autorais, galera O seu canal acaba sendo excluído Então eu acho que, mano Foi isso que aconteceu, tá ligado? Meu canal acabou sendo excluído Mas, mano A gente não... Não fica triste, né, mano? A gente fica triste Na verdade, a gente fica Só que, mano A gente cai A gente levanta, tá ligado? Enfim Como eu tava falando, então Eu acabei perdendo meu canal, certo? E foi, galera Em... Acho que, mano Foi em 30 de dezembro 30 de dezembro? Bem... Não sei se foi um dia antes Ou foi no mesmo Ou foi no último dia do ano, tá ligado? Que o ano foi... É, o ano foi dia... É... Foi dia 30 de dezembro de 2018 Então foi no final do ano de 2018 Foi no final do dia de 2018, tá ligado? E foi aí, galera Que eu perdi meu canal, tá ligado? Vou explicar pra vocês, né, mano Tipo, né O que que eu tava fazendo nesse dia Enfim, galera Nesse dia eu tava em casa, certo, mano? Tipo Quem... Quem quer nada, tá ligado? Tava assim Mexendo no computador de boa, tá ligado? Lá Vendo, né Vendo as coisas lá E eu tava, galera Mexendo nas configurações do meu canal, tá ligado? Tava lá no Google Entrei no Google lá Tava lá na minha conta lá Vendo alguns bagulhos, assim Né E galera E eu pesquisava sempre Um vídeo do meu canal Que eu gostava muito Que era assim É... Se não me engano Acho que o título O título era esse Minha primeira vez jogando GTA, tá ligado? Eu não lembro muito bem Certo? É... Mas eu acabei... Foi esse vídeo aí Não sei se o título foi Mas foi um vídeo de GTA Eu pesquisava muito Eu pesquisava muito esse vídeo, galera Eu ia na lupinha assim, tá ligado? E digitava, galera Digitava lá na lupinha, né, mano Né? Como vocês sabem Digitava lá e aparecia, tá ligado? O meu vídeo lá No meio dos vídeos Dos youtubers, tá ligado? Que grava GTA O meu vídeo aparecia lá, mano E eu ficava Caraca, mano Que legal Eu sempre pesquisava, né, mano Pra ver se tava tudo certo, né? Eu pesquisava no meu canal também Aí tá, galera No meio disso tudo Tava eu mexendo na configuração lá, né, e tal E eu não sei se eu acabei apertando um botão sem querer Né? Até eu já penso isso Mas não sei se, né Vai que, né Apertei sem querer Eu tava, né, mano Mexendo assim, tal Até que de repente, galera Eu pesquisei lá o vídeo de GTA Que eu tinha falado pra vocês, né, mano Fui lá, pesquisei Tá Nisso que eu pesquisei o vídeo Não apareceu, mano Eu já fiquei meio estranho assim Porque Tipo, eu fiquei Mas, mano, tá Deve ter sido algum bug, tá ligado? Que às vezes não aparece Enfim Só que aparecia sempre Que eu pesquisava Eu tava lá, mano O vídeo aparecendo lá E dessa vez não funcionou, galera Eu fui lá, pesquisei E não apareceu Eu falei, mano Achei estranho Fui lá, pesquisei de novo Aí não foi Até que eu criei Até que eu criei, não Até que eu fui lá Pesquisando o meu canal, tá ligado? E foi que eu vi, galera Que o meu canal não tava lá, tá ligado? Não tava aparecendo Né, mano Antes você pesquisa, né, mano Você pesquisa Aparecem muitos canais, né, mano Além do seu canal Aparecem muitos canais Têm nomes iguais, né Então o meu aparecia Logo de cara Eu pesquisava Sempre aparecia lá Vitor, Guilherme, Martau Pesquisava E aparecia, galera Aí eu achei muito estranho Nisso, tá ligado? Eu fiquei, uai, mano O que não tá aparecendo, tá ligado? Era pra ter aparecendo Mas apareceu, né, mano Eu fiquei, tipo Muito triste, tá ligado? Mas, beleza Aí nisso Eu fui lá Entrei no meu canal Não vou lembrar muito bem O que aconteceu Entrei lá no meu canal E, puff, galera Meu canal não tava lá, mano Não tava Não tinha nenhum vídeo Eu não vou lembrar dessa parte Parece que o meu canal Tinha sido excluído e tal Falei, mano Como assim? Aí, galera Eu comecei a chorar, mano Mas tu já falava Pô, mano Cara, o homem O cara chora Por um bagulho desse Um bagulho tão besta Só que, mano Tem gente que não tem noção Do negócio, tá ligado? Você batalhou Muito pra chegar Onde você tava, galera Eu tinha Mano, eu tinha Fazido já, mano 700 vídeos, tá ligado? 700 vídeos Eu já tinha fazido Naquele canal, mano E é muito vídeo, tá ligado? Se é pra pensar, mano Você fez 700 vídeos, mano Mano, vocês tem ideia, galera O que é 700 vídeos, mano? Vocês tem Vocês tem que ter ideia, galera Do que é 700 vídeos, mano É muito vídeo, mano É vídeo pra caramba, mano Então eu tava No meio Tipo, eu tava, mano No meio dos youtubers, tá ligado? Que faz muito vídeo Então eu tinha 700 vídeos, mano Eu tinha 700 vídeos Eu acabei perdendo Eu fiquei muito triste Se eu tivesse com esse canal Se eu tivesse com esse canal Obviamente, eu acho que hoje Ele tava com uns 400 inscritos Ele tava já com quase mil vídeos Feitos, tá ligado? E, mano Tipo, galera Eu fazia muito vídeo Não vou mentir, mano E eu postava vídeo, galera Todo santo dia, mano É todo dia Eu postava vídeo, galera Era segunda-feira eu postava vídeo Era terça eu postava vídeo Então eu fazia vídeos Eu fazia vídeos, mano A loucura, tá ligado? A loucura Fazia vídeos Fazia muito vídeo Então eu fazia, mano Muito vídeo, tá ligado? Então, tipo Hoje, claramente Hoje eu não tenho mais esse pique De antes Porque antes, galera Pra vocês terem ideia Por que eu fazia muito vídeo assim Porque antes, galera Eu estudava meio período, tá ligado? Então, resumindo Eu entrava às 7h30 na escola E saia às 11h30 E, mano Eu chegava em casa Depois eu ia gravar os vídeos, tá ligado? E eu postava Só que, mano É meio período, né, galera Então meio período, mano Você estudava das 7h Até às 11h30 Então, mano Então, tipo Depois eu tinha o resto da tarde Pra gravar os vídeos Então foi aí que eu gravava 4 vídeos Então E, mano Tipo, foi isso, né, mano E, galera E eu falo pra vocês, mano Meu primeiro vídeo Que eu lembro até hoje Meu primeiro vídeo, mano Foi Tipo um vídeo que eu gravei lá Só que acabei excluindo Mas um dos primeiros vídeos Foi Foi a intro, tá ligado? Eu tinha falado, né, mano Pro meu amigo Né, mano Eu falei assim, mano Pô, faz uma intro pra mim E tal, né, mano Porque, tipo Nesse canal, tá ligado? Eu tinha que ter uma intro pra mim, tá ligado? Então eu falei, mano Faz uma intro pra mim aí, mano Faz aí E já era, beleza? Ele foi lá Fez E essa intro pegou Pegou, galera Acho que umas 200 visualizações, tá ligado? Então pegou muitas views Meu amigo fez pra mim, tá ligado? Hoje a gente não estuda mais junto Mas a gente sempre tá conversando Aí tá, galera Foi aí que, mano Começou tudo E agora eu vou falar pra vocês Em quem que eu me inspirei, galera E pra mim, né, mano Ter criado um canal no YouTube Hoje em dia Eu me inspirei muito Em um canal, né, mano Muito grande no YouTube, né? Não muito grande, assim Mas é grande, né, mano Que é o Amenic, tá ligado? É um canal, tipo, de vlog Jogos, enfim Ele grava vlog lá nos Estados Unidos Tá ligado? Então, tipo assim Ele que me inspirou, mano A criar um canal no YouTube Ele não falou pra mim Óbvio, né, mano Porque eu me inspirei nele Tá ligado? Porque ele gravava vlog, mano Até hoje ele grava Mas, mano Ele gravava vlog da hora, mano A qualidade já era muito da hora Aí eu falei assim Mano Acho que eu vou criar um canal no YouTube E eu fui onde lá E aí foi onde Eu criei um canal no YouTube Então Foi isso, basicamente Então eu criei, né, mano E fui, né Fui indo Aí, galera Teve um dia, né, mano Que eu fui pra Maringá, certo Fui pra Maringá, mano Só pra quem sabe onde é Maringá Pra quem conhece Maringá Pra quem mora Maringá, mano Vai saber como que é, né, mano Uma cidade muito bonita Tá ligado? E pra quem mora em Maringá, mano Um grande salve aí Pra quem, né, mano Mora em Maringá E eu tinha ido pra lá Na casa do meu tio, né, galera Fui lá, né, mano Cheguei lá e tal Era bastante novo, né Hoje, né, mano Eu sou um pouco mais velho, né, mano Antes eu tinha o quê? Dez anos, tá ligado? Dez Acho que era dez, onze Eu tinha nessa idade por aí Aí, galera Minha prima Eu tava vendo minha prima lá Falou assim Vitor, por que que você não grava Um vídeo de apresentação Do seu canal, tá ligado? Apresentando o seu canal Você grava lá e tal Você grava A gente grava lá fora Eu falei Não, beleza Vamos gravar Então foi aí, né, mano Que a gente Que começou tudo, tá ligado? Eu gravei Apresentando o canal Que ia ter tags Desafios Só que não teve, tá ligado? E teve jogos E eu fui falando, tá ligado? E foi depois disso, galera Eu comecei a produzir Os meus vídeos, tá ligado? Depois dessa apresentação do canal Fui produzindo meus vídeos, tá ligado? Fui fazendo Fui... Mano, então tipo assim Foi muito legal, tá ligado? Meu canal Aproveitei bastante Né, galera? E uma coisa que tinha muito No YouTube, galera Que eu ficava pistola Ficava muito bravo Era que... Mano Tipo Compia... Compiava ou não Copiava o meu conteúdo, tá ligado? Copiava os meus vídeos E é uma coisa Que eu ficava muito brava, galera Sinceramente Tipo Hoje em dia Se alguém copiar Meus conteúdos Eu não ligo, tá ligado? Não ligo Pode copiar que eu não ligo Pode pegar Alguma... Algumas... Vídeos de música Que eu não ligo, tá ligado? Então tipo assim, galera É... É uma coisa que, mano Tá ligado? Fui pegando o hábito, né? Então hoje Graças a Deus Eu gosto muito de fazer os meus vídeos E detalhe, galera Mano Vocês acham que Eu fiz 700 vídeos Tudo editado Tudo bonitinho Tudo coisado Não, galera Mano Eu fiz 700 vídeos, mano E nenhum era editado, galera Exatamente, mano Tipo assim, galera Eu costumava bastante, galera Era gravar o vídeo, tá ligado? Eu gravava lá o vídeo E enviava pro YouTube Sem edição Sem thumb Sem nada O vídeo E tipo O vídeo, mano Era totalmente sem pé Sem pé nem cabeça Era sem nada O vídeo Era só Era só eu Eu mesmo E mais nada Sem edição Sem chroma case Sem intro Sem final Sem nada E eu falava nada com nada Tá ligado? Até hoje eu falo Mas antes eu falava nada com nada Bem mais Então tipo assim, galera É... Eu fico muito feliz, tá ligado? Eu sabia que hoje, né? Mano Tem um canal Só que assim, galera Quando eu perdi meu canal Fiquei bastante triste, mano Porque assim É uma parada que você demorou bastante pra conquistar Tá ligado? Você demorou Demorou muito pra conquistar E chega, né, mano É isso aí A galera vai lá E tipo O YouTube vai lá E acaba destruindo seu canal E galera Uma coisa que eu tenho bastante medo É de acontecer isso com o meu canal Que é esse canal aqui Né, mano? Que vocês tão vendo agora Que eu tô postando vídeo, né? Que eu tenho bastante medo de acontecer isso Que aconteceu com o meu outro canal De ser excluído Alguém hackear Mano Eu, tipo Fico com muito medo, galera Porque se hackearem meu canal Ou se eu perder, mano Eu não tenho ideia O que eu vou fazer, galera Eu não tenho ideia, né, mano Tipo É... Obviamente, né, mano Eu... Meu canal não é monetizado Tá ligado? Então, tipo Pô, mano Se hackear Hackeou, tá ligado? Mas Pô, mano É uma coisa que, pô Você demorou pra conquistar, tá ligado? É uma coisa que eu tenho amor Pelo meu canal Eu não vou mentir, galera Eu tenho amor pelo meu canal, tá ligado? Eu gosto muito do meu canal, tá ligado? Tipo Eu não troco o meu canal com nada Eu acho, mano Tipo Se me oferecer, mano Alguma coisa Eu não troco Porque, mano É uma coisa que, pô, mano É... Eu demorei pra conquistar, tá ligado? Eu conquistei Então Quando eu perdi meu outro canal, galera Eu falei Não, mano Esse canal aqui agora É pra valer, mano É pra valer Então Tipo Cria esse canal aqui, mano Que eu pretendo levar até o futuro E eu quero que vocês vão comigo até o futuro, mano Eu quero que esse canal um dia Mano Eu quero que esse vídeo, mano Fique Fique até, mano O canal Mano Eu quero que esse vídeo fique pra sempre aqui no canal Se meu canal não for excluído Se eu não excluir o vídeo Eu quero que esse vídeo Fique, mano Aqui nesse canal Né, mano Porque eu quero Mano Eu quero Quando eu tiver maior, assim, galera Quando eu tiver na fase dos 18, 20 anos Eu quero olhar pro meu canal Falar assim Nossa, mano Como as coisas mudam, mano Antes eu tava com 3 mil inscritos Então, tipo assim, galera Eu quero muito levar esse canal pro futuro Eu quero levar esse canal, mano É pra chegar nos 10 milhões de inscritos Eu quero chegar Eu quero levar esse canal pra 1 milhão Eu quero levar esse canal pra 100 mil inscritos Mano Eu quero levar esse canal pra 100 mil inscritos Pra 1 milhão Eu quero que vocês vêm comigo nessa jornada Porque, mano, é o começo do canal, mano Meu canal ainda é bebezinho É pequenininho Tá filhotinho ainda, mano Mas quando o canal tiver com 1 milhão Assim, ó, mano Eu vou agradecer demais Então eu quero que vocês estejam comigo, galera Pra sempre, tá ligado Que eu vou estar com vocês pra sempre também Quero que vocês estejam comigo Até o canal acabar, mano Até o canal acabar Eu quero que vocês estejam comigo Até 1 milhão Até 2 milhão Mano Vamos conquistar tudo, mano A gente vai conquistar esse YouTube, tá ligado E é isso aí, galera E uma coisa que eu quero falar pra vocês, mano É pra vocês não desistirem dos sonhos de vocês, tá ligado Se você Se você tem um sonho, mano Ah, eu tenho um sonho de ter não sei o que Eu tenho um sonho de ser isso Tenho um sonho de ser aquilo Tenho um sonho de ter um carro Tenho um sonho de ter uma moto Mano Você pode ter, mano Acredite em você, tá ligado Não pise em ninguém, galera Porque hoje, mano O mundo tá recheado de pessoas Né, mano Que, né, mano Falam mal de você Critica você, tá ligado Muita gente Às vezes te apoia Muita gente não te apoia A gente fica Nossa Inveja, tá ligado Inveja que come solto aí Pro mundo inteiro Então, mano Acredite em você, tá ligado Mano É, tipo Se alguém fala que você não consegue Mano, eu não tenho ouvido Dessas pessoas, mano Não tenho ouvido, mano Porque, mano Senão você só vai ficar triste, tá ligado Então Não tenho ouvido dessas pessoas Então essa frase que eu falo pra vocês E galera Obrigado de coração aí, mano Pelos 3 mil inscritos Vocês são foda demais, mano São foda demais Agora, mano Rumo aos 4 mil inscritos E galera Mano E eu quero botar uma meta pra vocês, galera Ó, mano Agora eu vou até um pouco pra frente Porque eu quero botar uma meta pra vocês, mano Dá a gente Até o final do ano Pra gente chegar Aos 10 mil inscritos Até o final do ano Será que a gente chega, mano Se a gente não chegar Pelo menos 5 mil inscritos A gente chega Será que a gente consegue chegar Aos 5 mil inscritos Até o final do ano, galera Será que a gente consegue, mano A gente tá Basicamente no meio do ano Tá ligado A gente tá no mesmo aniversário Mano, em julho Então, mano Será que a gente consegue, galera Até o final do ano Será que a gente consegue, mano Chegar aos 10 mil inscritos Eu conto com vocês, hein Então é o seguinte, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like, mano Lembrando Se vocês já curtem esse vídeo Deixa o like E se inscreve Lembrando Me segue no meu Instagram Vai estar passando aqui embaixo Me segue no meu Instagram E é só Se vocês quiserem conversar comigo No meu Instagram Lá, mano Tem meu Instagram Vai estar aí na descrição Pra quem quiser conversar comigo lá, né, mano Trocar uma ideia Falar Falar comigo, né, mano Conversar comigo A gente trocar aquela ideia Meu Instagram tá aí E é isso aí, mano Finalizando o vídeo Se você gostou Deixa o like Tamo junto Até a próxima E obrigado pelos terem me inscritos, mano Amo vocês Até a próxima Valeu, falou E tchau E tchau